The look of love is in your eyes Conheci essa garota agora, não é nada sério. Fica comigo, Aidee. The look of love is in your eyes I look, your smile can't disguise Alô? 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 Desligaram. Desligaram ou foi só pra ouvir sua voz? Será? Você que pode saber. Não faço a menor ideia. É, mas você ficou longe. Fiquei mesmo? Longe, longe. Me chame. Me traga pra perto. Ei, Antônio Carlos. Volta. Volta. Tudo que você tem, eu sei, é visível demais. Me fale do que você não tem. You've got the love of love is on your face. The look, the time can't erase. Alô? Pronto. Alô? Você tá sozinho? Não. Eu tô perguntando com quem você está. Responde. Você não está sozinho. É aquela garota? É. A gente se fala mais tarde. Eu ligo do hotel. Por que do hotel? Por que mais tarde? Você deve satisfações a ela, é isso? É namoro já? Não, claro que não. Se eu estiver atrapalhando, eu volto, Alete. Com licença. Fala aí, Dê. Você saiu de perto dela, é isso? Você se arrependeu de ter ido embora? Eu perguntei primeiro. Você saiu de perto dela, é isso? Por isso você pode falar, claro. Fala. É isso? Saí. Me encontro com você agora. Não, 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 Tony. Eu explico pra você, Aide. Você não tem o que explicar. Você não me deve explicação alguma. Amore a garotinha. Você é livre pra isso. Eu e que não sou. Aide. Desculpa, Raíssa. Tá na hora de voltar pra casa. E o nosso jantar? Parece até que já passou da hora. Você não vai me perguntar nada. Por exemplo? Por que que eu estou aqui? Por que eu te telefonei assim, de repente? Não. Não vou. Você veio. Seja porque caminhos, você está aqui. Eu não entendi errado, Aide. Quando eu vi você naquela praia onde a gente se encontrava. Naquele lugar que foi nosso. Eu soube que você nunca tinha esquecido a mim. Da mesma forma como eu não esqueci de você. Quando você fugiu, então. Quando não quis nem me dar o seu telefone. Quando você resistiu até em sentar comigo pra tomar um café. Eu tive certeza. Ninguém foge do que já esqueceu. Do que não tem medo. A gente sempre teve tudo pra ser feliz, Aide. Por que você deixou isso fugir? Nunca. Mas nós estamos aqui. Ainda temos uma vida inteira pela frente. Eu não deveria me sentir culpada. Eu não devia, mas eu me sinto. O que eu queria mesmo era ter saído de casa hoje. Ter feito as minhas malas, ter dito pro Globo. Logo agora eu me sinto livre. Livre pra fazer o que eu quiser. Eu não quero mais esse casamento. Eu não quero mais você. E por que eu não fiz assim? Porque eu queria trair. Da mesma forma como eu fui traída. Mentira. Você não tá aqui por isso. Você sabe que não é por isso. Se você tem alguma culpa em relação ao Glauco, é porque sabe exatamente. Porque você nunca foi apaixonada por ele. Nenhuma mulher se dedicou tanto a um homem quanto eu me dediquei a ele. Por culpa. Não por amor. Eu tô confusa. Eu tô confusa, né? Eu não tô conseguindo entender direito aquilo que tá acontecendo. Por que é tão difícil pra você admitir ser feliz, Eder? Não sei. Por quê? Não sei. Eu te amo. Eu sempre te amei. Eu te amo. Deixa isso ser só o começo. Então, o tempo do mesmo. Então, eu vou pôr isso. Eu vou te amei. Tchau. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. Eu tenho raiva de mim, mas eu não tenho coragem. A ideia. Eu quero você. Eu quero você. Mas eu não consigo passar por cima de uma série de barreiras. O bloco não merece nada. Cara, eu sei, eu sei, mas eu preciso resolver primeiro essa situação do meu casamento. A gente não pode se perder outra vez. Se eu ficar, eu vou perder o controle de mim. Eu não volto nunca mais pra aquela casa. Não pode ser assim. Eu tenho uma filha e eu tenho que dar uma satisfação pra ela. Tem. Você me disse que não tinha filhos. Viu como você foi injusta comigo? Louco. Inclusive, me fez passar por essa humilhação, né? Me obrigou a trazer aqui a esposa de um amigo pra fazer esse testemunho. Você entendeu bem como tudo aconteceu. Não entendeu? O que ela disse. Entendi. Como? O que ela disse? Ela disse exatamente como tudo aconteceu. Que eu fui ao banco. Não, não. Não precisa repetir essa história. Não, que eu fui ao banco. Já foi de cor e saltearam. Então, eu sinceramente não sei qual é o problema. O problema, Globo, é muito maior do que o fato de eu ter te visto com uma outra mulher. Ah, de ter pensado o que viu. O problema somos nós. É o nosso casamento. Eu gosto até com essa mania de falar do nosso casamento. O que que é isso? É que eu cansei de fingir que nós somos o casal mais feliz do mundo. Nós somos? Nós estamos posando pra uma fotografia. Eu me sinto presa a um álbum de casais, nota mil. Tudo muito arrumadinho, tudo muito perfeito. Mas falta vida. Falta verdade. Meu bem. Você tá precisando conversar com a analista. Não, Globo. Eu tô precisando conversar com você. Com você! Não é com a analista nenhuma. Mas eu não consigo, não consigo. Eu não consigo porque você não deixa. Você chama a Raíssa, você convoca a Irene, você me manda pra Raíssa. Você fica inventando um jeito da gente não se encontrar de verdade. Meu amor, você está entrando em crise. Não estou, Glauco. Eu só tô acordando. Eu tava dopada. Eu passei esses anos todos dopada, mas eu tô acordando. Eu já sei. O que que é? Você não acreditou na esposa do Matos, é isso? Não tem nada a ver com essa história, eu já te falei. Não tem nada, nada. Então, se não é isso, eu já não sei mais o que pensar. Sabe por quê? Porque você não me escuta, mesmo que eu grite com você. Você não me escuta. E sabe por quê? Porque eu não lhe interesso. O que eu sinto não lhe interessa, nunca interessou. Eu não sei do que estou sendo acusado. Logo, eu não posso entender. Você está sendo acusado de não estar aqui, de não ter estado aqui durante os últimos anos, é isso? Mas eu não sei do que você tá falando, do que você tá falando. Eu não consigo entender você, Aide. A culpa é minha, a culpa é minha, é toda minha, é minha também. É culpa minha porque eu não tive coragem, eu fui uma covarde de não ter perseguido o meu sonho. De não ter ido viver uma paixão, a minha paixão. De ter ido me esconder dentro de um casamento achando que não sofrer. É sinônimo de ser feliz. E não é, Glauco. Não é. Eu não sou feliz com você. Eu nunca fui feliz com você. Nós não somos felizes juntos. A gente conversa quando você voltasse. Glauco. Glauco! 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 Eu quero a separação! Eu estou apaixonada por outro homem. Aide, o que foi que você disse? Que eu quero a separação. Depois disso? Que eu quero a separação. Porque eu estou apaixonada por outro homem. Você tem noção do que você está dizendo? Tanto tem o que eu estou dizendo. De quem você está falando, Aide? Não importa. Não importa. Eu quero a separação. Não, peraí, peraí, peraí. Não é assim. Você inventa isso do nada? Eu só não acredito. Desde quando, Aide? Desde quando? Desde sempre. Eu tenho que ir para o escritório. É só isso que você tem para me dizer? Que você tem que ir para o escritório? Não vale a pena a gente conversar com você nesse estado. Você falou com o seu marido? Diz-se o essencial. Que eu quero a separação. E que eu amo outro homem. E ele? Mandou flores e viajou. Ele não acreditou. Ainda. Mas o importante é que eu me sinto livre. Que eu estou aqui. Não, Tô. Não. Eu ainda não conversei com a minha filha. Eu não quero que ela saiba de nós dois. Pelos jornais. Eu entendo. Eu tive medo que você voltasse atrás. Nunca. Eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa em toda a minha vida. Eu quero você. Quero viver com você. A vida que nós não tivemos. Quero ser feliz. Como nós éramos antes. Você iria comigo para amanhã? Eu iria com você para o fim do mundo. Essa é a ideia que eu sempre amei. E você? É verdade mesmo que você ficou pensando em mim esses anos todos? Muito. Às vezes eu me perguntava. O que foi que aconteceu com ela? Como é que ela vive? Onde é que ela está? Será que ela ainda pensa em mim? Será que ele lembra daqueles nossos tempos? Heidi, você pensava em mim? Tony. Não pensava. Eu passei esses anos todos tentando esquecer. E foi a minha vida antes do globo. Tony. Foi o único jeito que eu encontrei de poder acreditar que eu tinha um casamento feliz. mas é estranho porque um pouco antes da gente se encontrar na livraria que é ti. Você voltou a ser uma recordação tão insistente. Engraçado. Eu também falei de você. Contei a nossa história para uma brasileira que eu conheci em Miami um pouco antes de saber que eu tinha que vir para o Brasil. É. Quem é que explica essas coisas, não é? É o que chamam de destino, talvez. Vambora, Raíssa. O que adianta você ficar aqui encornada com essa cara de enterro? Hein? Não, mas não estou com ânimo. Ai, num segundo você arruma ânimo. Você vai conversar, ver gente. Vambora, vai. Eu vou querer isso. Vê gente nova. Minha cabeça está a mil pensando nele, só pensando nele, imaginando onde é que ele está nessa hora, se ele está com aquela mulher. E se ele tiver, meu amor? A única coisa que vai mudar quando você for com a gente é que você vai se alegrar, vai ficar light. Duvido muito. Custa nada tentar. Vambora! Vamos, vamos, vamos. Aí, vai, vai, vai. Vambora! Caraca, a Manu, a Nina pegou o Murilinho mesmo. Quer saber? Minha não está nem mais aí. Quando é que você vai falar com a sua filha? Quando o Glauco voltar. Você ainda não me disse quantos anos ela tem? Como se chama? Você vai conhecer. Deixa isso tudo se resolver. O carro chegou. O carro chegou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.